Um patrulhamento da equipe de operações com cães da Guarda Civil de Ribeirão Preto terminou com um homem preso por tráfico de drogas. Após uma denúncia, os agentes localizaram o suspeito vendendo entorpecentes próximo à Praça dos Trabalhadores, na Vila Albertina. Com a ajuda do cão farejador Black, foram encontradas mais de 60 porções de bucaína, rachixe e maconha. As drogas foram apreendidas e o suspeito encaminhado à delegacia. A equipe retomou o patrulhamento. Quando estava chegando ao referido local da denúncia, vimos o indivíduo com as características. Ele, ao ver a viatura, estava vindo de encontro, ele deu meia volta e tentou acelerar os passos. Perguntamos para ele se poderia haver mais drogas escondidas. Ele, para nossa surpresa, disse que sim. Inclusive, estaria na laje de uma residência abandonada, bem próxima da abordagem. Ele nos informou que já tem várias passagens, já foi apreendido, inclusive, ficou na Fundação Casa, por diversos crimes, inclusive, tráfico de drogas, receptação e furto.